Vem com os olhos, com os olhos seus, que os seus desejos são iguais aos meus Vem com os olhos, com os olhos seus, que os seus desejos são iguais aos meus Vem com os olhos, com os olhos seus, que os seus desejos são iguais aos meus Seu amor nasceu, se a felicidade não começou e a gente namora sem dizer que não Vem com os seus olhos, porque um dia eu vi que ser seu amor é tão bom Se a felicidade não começou e a gente namora sem dizer que não Vem com os seus olhos, porque um dia eu vi que ser seu amor é tão bom Vem com os seus olhos, com os olhos seus, que os seus desejos são iguais aos meus Vem com os olhos, com os meus desejos são iguais aos meus Vem dar todos os olhos, sinto um jeito de olhar Encerro aos meus olhos, quero te namorar Vem dar todos os olhos, sinto um jeito de olhar Que o amor nasceu e nos se derra Se a felicidade estiver no coração Nós dois namorando, não dizendo não Mas quando os meus sorrinhos estão pedindo amor É só me abraçar e eu dou Se a felicidade estiver no coração Nós dois namorando, não dizendo não Quando os meus sorrinhos estão pedindo amor É só me abraçar e eu dou Que o amor nasceu e nos se derra Vem comigo Que o amor nasceu e nos se derra Se a felicidade estiver no coração Eu sou solteiro e preveno casa Quando os meus sorrinhos estão pedindo amor Vem comigo Eu espero t'encontrar Estou perdido, não sei o que me namora Eu sou solteiro e preveno casa Antes de se amar, estou louco pra te ver Doutro mar e lhe espero te encontrar Antes esta feira, só me lhe diga Eu não me acho louco só de ver Eu sairei a noite inteira Quero ver quando de hoje amanhecer Abriu uma graça Mas para hoje Estou perdido, não sei quer me namorar Antes de se amar, estou louco pra te ver Doutro mar e lhe espero te encontrar Eu sou solteiro e pretendo casar Antes de se amar, estou louco pra te ver Doutro mar e lhe espero te encontrar Antes esta feira, só me lhe diga Eu não me acho louco só de ver Antes esta feira, só me lhe diga Quero ver contigo um dia amanhecer Eu não me acho louco só de ver 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 Ele apareceu Tenho um sorriso escondido em seu rosto Não tem dor, pelo sorriso eu bato palmas pra você Não fique assim com cara de pagoada E não fique bom, parte que perdeu o amor Vista esse rosto com sorriso em minha boca Vem pra pra gente te querendo, eu amei dor Não fique assim com cara de pagoada Não fique bom, parte que perdeu o amor Vista esse rosto com sorriso em minha boca Vem pra pra gente te querendo, eu amei dor Maravilha meus amigos, todo mundo convidado pra dançar bastante com a gente Terceiro versão 47 anos, aqui no Maracurus Maravilha meus amigos, todo mundo convidado pra gente te querendo, eu amei dor